Começou hoje a 22ª Cúpula Ibero-Americana. O encontro entre chefes de Estado acontece hoje e amanhã em Cádiz, na Espanha, e tem a participação do Brasil. Uma parada no Oratório San Felipe Neri, um santo da Igreja Católica tradicional na Espanha. E uma homenagem aos 200 anos da Constituição de Cádiz. Cada chefe de Estado presente na cúpula, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, recebeu um exemplar dessa Constituição, a mais antiga da Península Ibérica e que inspirou os processos de independência na América Latina. Foi assim que começou a 22ª Cúpula Ibero-Americana. A primeira Cúpula Ibero-Americana aconteceu em 1991. Desde então, o encontro ocorre uma vez por ano. Em 2011 foi na Argentina e no ano que vem vai ser no Panamá. Nesta edição da Cúpula, o principal assunto é a crise econômica. Retomada do crescimento econômico, a importância do setor privado, das pequenas e médias empresas, a ênfase nos projetos de infraestrutura, a ênfase na cultura e na educação, na inovação, ciência e tecnologia, enfim, todo um conjunto de temas. Na Cúpula, o Brasil é um exemplo. É visto como bem-sucedido ao enfrentar os reflexos da crise internacional com desenvolvimento econômico e social. A declaração de Cades, que é o documento final do encontro, deve trazer um posicionamento comum da Cúpula sobre o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, que existe desde 1962.